Já vamos pro confronto, você vai curtir conosco o Mr. Kedicic a partir de agora. O Eric é o atleta mais baixo, né? E já está engatado numa guilhotina, hein? Já querendo colocando a perna aí. Já levou pro chão. É, já botou pra baixo, mas tem que se livrar dessa guilhotina aí, que o... Essa guilhotina tá apertando e vai apertando bem. Tá apertando e tem que tá atento, olha. Tá encaixada a guilhotina, hein? Tá defendendo, esse golpe é muito perigoso. Vitor Hugo. Tem que ficar atento aí. Vitor Hugo, já soltou, já soltou. Já soltou, vamos ter luta. Conseguiu se livrar aí, tem que ficar atento aí o Eric. Tá prendendo o braço. É, tá tentando uma homoplata aí. Tá aí, você já viu como... O Eric é o atleta mais baixo, que tá com detalhes vermelhos na luva. Bom chute do Vitor Hugo, parece que encaixou. Sentiu aí o Eric macaco, hein? É, pegou no antebraço, né? O Eric conseguiu defender. Boa, boa trocação. A trocação tá bem franca aí. Boa, o público já começa a se manifestar aqui no centro de convenções do Manaus Plaza. Uma briga muito boa. Olha, é uma luta muito boa pra você, você curtindo conosco aqui no programa Fã Esportes. É, o Vitor tem uma envergadura maior, então leva uma certa vantagem, né? O Eric, por ser mais curto, seus braços, sua perna, tem que se expor mais pra encostar no Vitor aí. Tá acertando bons chutes em cima, tá encaixando também direito, esquerdo, tá batendo, tá batendo forte. Eric macaco parece que tá sentindo muito mais, viu, Neto? É, olha só que é uma preocupação, ele não pode bater na nuca. Não, não pode, né? Isso é uma regra também, né? Da luta, não pode bater na nuca. E o Eric aí tá tentando fazer o jogo de corbaixo aí. E tem que ficar esperto aí, pra não pegar esses socos aí, né? Já deu pra você perceber. Esse Vitor tá utilizando bem a envergadura que tem pra manter o Eric distante e conseguir golpear com sucesso. E tá entrando, o golpe tá pegando, tá pegando bastante aí o Vitor Hugo, esse atleta que está de costas pra você. Tá passando um aperto, o Eric macaco, primeira luta dele. É, o Eric tá tentando agora atacar a chave de perna aí. Já segurou, você tá vendo no detalhe. E o Vitor tá conseguindo bater ali na lateral, né? O Eric tem que se travar mais e atacar mais contundente essa perna. Senão tá perdendo tempo aí, tá ficando um alvo parado pro Vitor. Mr. Cage 5 pra você nesse dia 29 de abril de 2011. Você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte. Fica um alvo fácil o Eric macaco, viu, Neto? É, ele tem que tentar levar esse pé aí que ele tá encaixando, né? Pra ver se consegue fazer essa inversão aí. Que o Vitor tá aproveitando o vacilo. E vai mochilando, vai mochilando. Vitor Hugo vai mochilando. Bateu! Bateu o Eric macaco com uma grande luta do Vitor Hugo, viu, Neto? Grande luta. Impressionante. Vitor Hugo valorizou bem ali a sua envergadura. Conseguiu pegar as costas e entrar pro Mata Leão. Perfeito. Encaixou o Mata Leão. Finalizou muito rápido realmente a luta. Deu.